É versículo, né? 20 anos de relacionamento, como ele disse, assume o erro, mas pediu perdão. Ela aceitou o perdão, conviveram mais uma vez, parece que ele voltou a reincidir e eu acho difícil a mulher voltar quando acontece isso. Mas, quem sabe, o perdão é sempre... o perdão é sempre perdão, né? Já diz na Bíblia, perdoar é 7 vezes 70 ou 70 vezes 7, né? E é importante, mas que quem está pedindo o perdão também seja verdadeiro, que mude, mude de verdade, para que a pessoa que vai te perdoar entenda que vale a pena sim voltar a investir na pessoa, né? Isso é muito importante, porque um lado desfeito não é só ruim para o casal, é para os filhos. Parabéns também para o Roberto Leite, que é gerente do programa Cidadão do governo da Paraíba. Um abraço Roberto, pelo meu ouvinte, pelas manhãs, 5 da manhã e também agora... lembrando, a partir das 18 horas, novo horário, Rota da Notícia. Vai até as 7 e 20, o programa Cidade em Ação começa ao meio-dia, mudou o horário, tá? Então, não... olha, não se confunda, tá? Amanhã o nosso Rota começa às 6 da noite. E agora nós vamos lá para o busto 8 e meia, todos os apresentadores, o padre Nilson Nunes, o Fábio de Mello, e estaremos lá, eu estarei. Ao vivo nós vamos entrar, eu, Marília Lima, Bruno Pereira, Samuca, Luiz Torres, o nosso Jair Marcia Andrade também. Um abraço, até amanhã! O Gordinho aqui, na Band, na Arapuã Band. Tchau! E em todo lugar não a podem esconder não pode te calar diante da necessidade acenda uma luz na escuridão acenda uma luz e deixa brilhar a luz Medida provisória do governo contraria a decisão do Congresso e ameaça 9 milhões de empregos. Pacote anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reonera a folha de pagamento das empresas e limita a compensação de impostos. Empresários e parlamentares consideram afronta e Congresso pode rejeitar medida. Passagens aéreas pressionam a inflação de dezembro e acumulam alta de quase 50% no ano. E você vai ver também. Brasil cria 130 mil empregos com carteira assinada em novembro, maioria nos setores de serviço e comércio. Petrobras abre concurso para preencher 6.400 vagas com salários a partir de 5.800 reais. Susto em Praia de São Paulo, lancha com 11 turistas, pega fogo no mar. Coqueiro plantado em frente a uma pizzaria é roubado perto de Porto Alegre e árvore é resgatada pela polícia. Na reportagem especial, os fervedouros do Jalapão, piscinas naturais onde as pessoas não afundam. E o sucesso dos espumantes nas festas de fim de ano. Produtores nacionais comemoram. Jornal da Band Oferecimento Bradesco e pra você o que vem primeiro em 2024 Italac Lá em casa tem E a maior do mundo agora é do Brasil BID Construa seus sonhos Olá, boa noite pra você. Olá, ótima noite. O ministro Fernando Haddad anunciou hoje uma medida provisória que prejudica 17 setores da economia, ameaçando 9 milhões de empregos e compraria uma decisão já tomada pela grande maioria do Congresso. A medida provisória derruba a desoneração da folha de pagamentos dessas empresas e já começa a provocar reações de parlamentares e empresários. Há uma expectativa de que o presidente do Congresso recuse essa MP. Vamos direto à Brasília ao vivo. Caia Messina, boa noite.